Oi papão! O que a gente vai fazer hoje? A gente vai colar na parede hoje Na parede? Ou no armário da Laís? Na parede Fala, alguém deu sugestão pra gente colar na cômoda da Laís Fala, aí nos comentários Mamãe não lembra quem foi, mas muito obrigado A gente vai tentar fazer, né? Então vamos tentar fazer Então vamos Quem que escolheu o adesivo de princesa? Mamãe, foi a Laís Foi a Laís, né? Eita! Eu e a Laís Fomos na loja de um dólar esses dias pra trás E a Laís adora ver isso daqui, ó Quem segue a gente aí nos vídeos Já deve ter percebido, ela gosta muito de adesivo Esses adesivos, galera Pra colar em bota, em guarda-chuva Em potes de plástico A gente não sabe se dá pra colar aqui na cômoda Mas nós vamos tentar fazer isso agora Antes de tudo Fala, galera Eu sou a Vanessa Moro no Japão Estou começando mais um vídeo aqui no meu canal Sejam todos bem-vindos Minha filha Laís Ai, uma pontadinha Não tá gostando da posição que a mamãe tá? Bom, galera Enfim, a gente vai colar aqui no armário Vamos ver como é que vai ficar Ó, você pode colar aqui, ó Assim, ó Bem bonitinho, tá bom? É Tá bom Vamos abrir esse primeiro Esse aqui que você quer? Não Esse, né? Esse Sim Esse também Tá bem, tá? Muito bem Muito obrigado Quem deu sugestão aí Vem um, galera Qual que você vai querer colar primeiro, filho? Qual, meu anjo? Acho que eu vou colar o sapatinho O sapatinho? Não, eu vou colar uma princesa primeiro Ih, peraí, só um pouquinho Vai pra cá, pera, pera Aperta lá Aí, em volta A gente pode colar o que é dela aqui, ó Peraí, só um pouquinho Outra princesa Assim, ó Do outro lado, meu anjo Assim Tá melhor? Agora você pode colar o cavalinho Cavalo marinho, fala Cavalo marinho Cavalo marinho Cavalo marinho Coração de princesa Que cor que é esse? Azul Azul? Então põe lá Isso Bolinha Bolinha? Que cor que é essa? Vermelho Vai pra cá, ó Aqui, ó Vem, filho Isso Ó E essa aqui, meu anjo? É roxa Roxa? Aqui Tem florzinha também Deixa aqui Vai colar o anjo Olha quanto assim Mamãe, dá pra mim É, só mais um pouquinho O sapato Deixa eu tirar pra você O sapato é de qual? É De cinderela, né? De cinderela Eu vou colar na cinderela Não, nela não, né? Aqui, né? Aqui é tão É, pertinho E agora vamos escolher outra princesa Essa princesa Essa princesa? É Mamãe não sabe o nome dessa princesa Comenta aí, pessoal Se vocês sabem É cinderela Cinderela é essa, filho Essa é Ariel Mas Ariel também não ganhou mais presente, né? Cola aqui Do outro lado, vida Assim, ó Eu vou colocar pra você O que foi? Cansou já? Eu vou no banheiro Vai no banheiro? É Bom, galera Eu volto daqui a pouco Pra mostrar pra vocês Como ficou E eu tenho uma surpresa pra ela Que ela não sabe ainda Mas eu vou contar pra vocês Daqui a pouco Vai no banheiro Até daqui a pouco Laís, ontem você foi com a mamãe na delegacia? Demorou lá, né? Hoje eu vou fazer uma surpresa pra você Eu vou deixar você escolher Onde você quer ir? Passear Acho que eu vou no shopping Você quer ir aonde? No shopping No shopping, filha? Mas você não tá cansada de ir no shopping? Toda vez a gente vai no shopping Vem Tá cansada não? Não, não, não Olha quanto carro Nem pensar em dormir agora, hein? Nem pensar em Sair entrando no carro Já quer dormir Afia Maria, hein? Nem pensar em dormir agora, hein? Seu japonesa Abre esse olho, japonesa Abre esse olho aí, japonesa Abre esses olhos aí, hein? Ai, 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 ai Eu faço aqui, né? Que tá cheio de poeira, né? Já tá limpando Nem pra mim Não pra mim Nem pra mim Olha Como é que você quer pano, filha? Mas eu não tenho pano Não, você não precisa limpar não, filha Quando você crescer Vai ter muita coisa pra você limpar Em casa tem um pano pra você De naranja De naranja? Você gosta de laranja? Só que tem docinho De antimicão Faz assim Do coelho da pasta Vem Tá com medo do dinossauro? Vamos lá ver o dinossauro, vem É de brinquedo Não faz nada É? É Olha lá o olho dele abrindo Olha lá, olha lá Tá falando oi Quando é que o ar? Você viu? Não tem comida pra ele, não Não tem comida pra ele, não? Não Dá seu bracinho na pra ele Não Não dá pra comer meu bracinho Ele quer comida Então, você é comidinha, gostosa Cremosa Não é Você é cremosinha Aqui, filho, ovelhinha Olha que bonitinha Ovelhinha Filha, devagar Vai se arrebentar todo aí Tô sem bateria, mãe Tô sem bateria Deixa eu ver Tá sem bateria Tá sem bateria Tá sem bateria É de boia, né, mamãe? É de boia? É de boia? Faz Tati na mão dele, olha lá a mão dele. Pena que a gente não pode tomar, né, filha? Nós estamos tossindo, não pode tomar, né? Eu também queria, mas não pode tomar porque é bolo de sorvete. Eu também queria. Olha aquele de quincenzo, que linda. Eu queria comer junto com o papai na mesa. Mãe, gente, mas eu não fui feliz. Hum, que delícia. McDonald's, Yakuti. Hum, que gostoso, hein? Então, salve, amor. Belezinha. É gostoso, hein, amor? Hum, um burguinho. Tudo. Tudo de barro. E os donuts aqui também. Quais? Só que tem que comer o burger primeiro, né? Tem donuts. Que lindo o seu relógio. Que lindo. Parabéns. Tati. Tati. Dá beijo aí. Cara não sabe o que tu vai. Dois mil anos depois. E aí. Tati. Aaaah. Fernanda no. Tem uma surpresa pra você, hein, goida Goidinho, tem uma surpresa pra você Não entendi O que você comprou, mãe? O que eu comprei? Tem uma surpresa pra você Você não quer a surpresa? Você quer? Boneca que chora Boneca que chora, não Eu não comprei boneca que chora, não Não? Então o que é? Não sei Mas eu não sei também Eu acho que é um presente Presente? Eu não entendi o que é presente, não O que será que é? Será que é brinquedo? Presente? Não sei Precisa do presente? Não sei Vamos lá embaixo que eu tenho que desligar minha panela Vamos lá, acompanhou Mas eu não posso levar você no colo Você tá muito goidinha Bom dia, meu amor Eu não posso levar você Você tá gordinha, filha Leva eu aqui Meu amor, eu não posso Já tenho que usar aqui na barriga Não posso levar você Eu não posso levar você, mamãe fica com dor na barriga Vou deixar aqui no colo na barriga Eu não posso Eu queria levar você, mas eu não posso Mamãe, eu fui no cavalo No cavalo? Piorou, filha Mudou Vai lá no cavalo então Deixa eu ver se consigo devagarzinho Oh, meu pai Cadê o seu pai, Zé? Ela viu lá o partinho dela? Mô, dá um salve aqui pra galera Salve, galera E já pegou a coroa de princesa? Já quer acordar como princesa aí, mãe? Vem É princesa, é sempre princesa Princesa é princesa, né? Tá gostoso o seu bolo de chocolate? Tá quente, mãe Tá quente, filha? É bom, você é muito branquinha Tem que tomar um pouquinho do sol Acabou, tia Faltou, né? Faltou Pintar esses três aqui Papai Pipe, então vamos Dizer, você não tava pintando com verde Você não tava pintando Pra tinta azul Green, não Green? Não Que tinta, que cor que é essa? Você tava pintando De De marrom, né? Marrom? Eu acho que é Você tava pintando ali De marrom Faz? Você sabe o que prendeu? Tem que ser devagarzinho Senão não sai Devagar, igual pra banquinha Bem devagarzinho Pra cima Devagarzinho Baby Thank you Thank you você vai querer ver a surpresa não então vamos entrar lá para mostrar a surpresa pede para guardar então fecha você aqui papai está terminando de verniz aqui ainda não acabou faltou verniz né papai tinha que ter comprado uma lata maior mas antes eu vou mostrar a surpresa que já vai fazer dias já que eu tô enrolando para essa surpresa até daqui a pouco vamos ver você ganhou o relógio de princesa que você não quis mostrar olha da ana lindo né que mais que se pediu para mãe esses dias deixa eu pôr aqui o bracinho que você falou para a mãe que você queria presente vamos chamar o pai vai lá para mostrar junto cadê o pai ela quer ver o presente dela vamos lá mostrar para ela o que é isso que é isso aí mãe cadê a surpresa eu não tenho graça tocar igual do zack não eu não tenho graça você não queria um castelo igual do zack que tem que 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 cor que é seu que que é o que é o seu que é o seu é o seu que é bonito agora chega Ficou brava? Olha a camisa Chega de bagunça Chega de brigar Não, não tinha Filha, você não pediu igual o do Zaque pra mamãe? Olha lá seu castelo Seu castelo da Maísa é rosa Mamãe, o papai cortou aqui, fez até portinha Vem ver Olha que bonita Calma, calma, calma Olha aí, seu castelo Você não pediu? Cuidado Olha pra cima, seu castelo Lá no alto, olha lá Uau Falta só mais uma coisa pra ficar completa A casa da princesa Você vai pôr o Zaque pra dormir aí também? A mamãe cortou o do Zaque também, ó Do príncipe? É, do nosso príncipe É, tem o do príncipe Mas é o castelo da princesa e do príncipe É, o castelo da princesa e do príncipe agora É, o castelo É, a mamãe tem um príncipe e uma princesa Não, meu castelo Eu fechei a porta de princesa Ha, 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 eu quero entrar aí Não Não puxa que senão vai cair tudo Não, minha casa, meu castelo Ai, que linda Ai, que linda, meu Deus Nossa, quanto será que eu vou ver isso? Podia ser hoje, né amor? É, então, né? Você vai dormir aí agora? A Laís dorme aí A mamãe deixa a câmera do lado ali Pra Laís falar com a mamãe Mamãe, eu não gosto de barulho, não Não gosta de barulho? Olha, tem até a flor Eu não sei se gostou, se não gostou Se tá brava Eu não entendi essa reação Eu não entendi essa reação dela Estranha, né? Agora chega Agora eu vou dormir Boa noite Amada Isso, tá bem fechadinho Você entendeu essa reação? Meio de revolta Meio, sei lá, né? Tipo, demorou pra pôr? Ou tipo assim Por que comer ela é igual? Uma coisa assim A cor diferente? Estranha Eu não entendi foi nada, galera Comenta aí O que vocês acharam? Eu não vou fazer uma coisa falsa Tipo, falar pra ela Ah, isso, aquilo, não É a reação dela, né? Né, papai? Você esperava essa reação? Eu não Eu pensei que ia ficar feliz Não, ela tá feliz, né? Mas eu não achei que ela Sei lá, parece que tá brigando com a gente, né? É, descobrava Vai estar brincando Não entendi foi nada Comenta aí o que vocês acharam Falta mais uma parte da surpresa Dois, dois, três, quatro Plim, plim, salabim Vamos abrir a porta E vamos encontrar uma princesa Plim Plim Ih, falhou Encontramos a Laís no castelo Quê que é isso? É, eu não sei Uau É, eu não sei O que que é isso? É de pôr na cabeça? Vamos ver aqui Vem aqui, papai É, eu não sei É, eu não sei É, eu não sei É, Elza É, a Elza tá na casa dela agora? Uau 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 Vai dormir aí, princesinha Sim Sim É, papai Despeio Gostoso Bom, galerinha É isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou Deixa o like aí pra nós É uma pequena surpresinha pra ela Que eu já tinha falado no vídeo Quando eu montei o do Zach Que eu ia montar pra ela também Então tá aí A janela dela Eu comprei de princesa Quando chegar eu mostro pra vocês Né Essa janelinha aqui Eu também comprei pra ela São meus filhos, né, galera São meus filhos São minha vida, né Então Tudo que fizer pra um Tem que fazer pra outro Porque querendo ou não Fica meio sentida Eu não sei qual foi Essa reação dela Comenta aí O que que vocês acharam Da reação Né Se Se eu demorei muito Pra fazer Mas é porque eu precisava Da ajuda do papai Pra subir Ele precisava do tempo Dele também Mas é isso aí, galera Vou ficando por aqui Deixa o like aí pra nós Se inscreve no canal Se você não é inscrito Um beijo Bye, bye Fui Tchau 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 Tchau